Nós estamos aqui em Girassol, também distrito de Cocalzinho de Goiás, onde é a nova base das forças de segurança. E neste momento o secretário de Segurança Público, Rodney Miranda, está falando com a Record Brasil e nós vamos acompanhar também, agora em primeira mão para vocês. Vamos acompanhar. Não acreditamos que ele esteja com mais munição, enfim, com mais armamento. Pelo que tudo indica, ele está com duas armas, duas armas pequenas. Secretário, muito obrigado pela participação do Balanço Geral. Agora falando com a gente aqui em Goiás, o secretário Rodney Miranda, o Brasil inteiro quer saber, tem previsão da prisão do Lázaro? O senhor disse que hoje seria o dia D. O que o senhor tem a dizer de novidade? Boa tarde para o senhor, mais uma vez, bem-vindo ao Balanço Geral, Goiás. Boa tarde. Não temos previsão, mas temos expectativa de que estamos chegando cada dia mais perto e tomando todo o cuidado para capturá-lo, mas também para que ele não faça mais vítimas. E esse cuidado foi demonstrado ontem, porque se não fosse a nossa ação rápida, ação rápida das forças de segurança, das policiais, que um deles inclusive foi alvejado, graças a Deus, está em casa, está bem nosso guerreiro. Mas se não fosse isso, teriam mais, possivelmente, mais três vítimas fatais desse psicopata. Secretário, como é que está funcionando toda a dinâmica? As fazendas da região estão todas com policiais? Como é que está essa situação? Nós temos policiais presentes em praticamente todas as fazendas, aquelas que não estão, que ainda estão com moradores, que o morador precisa ficar. Aqueles que a gente não está, nós temos o contato e as famílias também têm o nosso contato. Foi o que aconteceu ontem. O senhor tinha acabado de sair, um tempinho depois ele chegou e a menininha, com uma luz, graças a Deus, conseguiu nos avisar e nós conseguimos chegar lá e evitar o pior para aquela família. E nessa fazenda, a polícia tinha dormido lá, né? Ele é afrontoso. Você já está sabendo lidar com essa situação? Ele conhece muito bem a área, muito bem a área. É precipitado falar se ele já sabia que a polícia estava lá, não sabia. No momento que ele chegou, a polícia não estava, até porque nós estávamos todos em diligência no meio da mata, tá? Mas tinha o policial, graças a Deus, estava perto também, voltou rápido e conseguiu acionar todo o efetivo. Eu também estava lá com eles. E por pouco, por muito pouco ele não pegou, a sorte dele já acabou. E agora é questão de horas ou até dias, mas nós vamos ficar aqui até resolver esse problema. Secretário, nós acabamos de chegar aqui em Girassol e a gente encontrou uma viatura da Rotam, um grupo de elite, saindo atrás de uma pista. Que pista era essa? Qual é a novidade? Nós não podemos divulgar pistas, primeiro, para não atrapalhar, até porque pode ter alguém informando ele, ou ele até pode ter contato, sei lá. E segundo, porque nós temos que checar cada uma pista. Por isso que nós concentramos todas as informações aqui na nossa base. E a partir daqui a gente está mandando aquelas pistas que são mais importantes, a gente está mandando para verificar. A equipe da Rotam certamente foi tomar conta do perímetro deles. Cada equipe, cada especializado tem um perímetro para tomar conta. Secretário, nós estamos com o Oloares Ferreira lá nos estúdios. Oloares, pode fazer suas perguntas. Jaqueline, muitas pessoas estão fazendo especulações sobre essa possibilidade de ele não estar mais nessa área. Os disparos que foram ontem contra os policiais foram feitos pelo Lázaro ou pode ter ocorrido a possibilidade de ter alguém se atingido por, talvez, algum policial apaisando, alguma coisa naquela região? Secretário, sobre os dois policiais baleados ontem, já se sabe se foi realmente o Lázaro, se teve algum erro de cálculo? O que você tem a dizer sobre isso? O primeiro, infelizmente, foi um incidente, mas ele estava indo atender uma possível suspeita de que teria sido o psicopata. Então, eu, assim, indiretamente foi culpa dele. O segundo foi ele mesmo. Foi ele mesmo que baleou e fez, tentou fazer uma emboscada, baleou, revidaram, não sabemos se ele está ferido ou não, mas enfim. Secretário, a base foi durante esses dias lá em Edilândia, agora mudou aqui para Girassol. Girassol também é a cidade onde o pai desse psicopata mora. Tem alguma ligação? O senhor acha que ele pode pedir socorro para o pai, já que eles também não são amigos? A base lá estava improvisada, a gente estava onerando posto de gasolina, comércio, que dificultava a chegada de outros clientes lá. Aqui é uma base nossa, destacamento da Polícia Militar, tem melhor comunicação. Esse é também um problema muito grande aqui que nós temos, que é o problema de comunicação. Aqui a gente tem um Wi-Fi melhor, um 4G melhor e até um telefone melhor para acionar e para coordenar nossas equipes. A informação que a gente tinha é que para ficar apenas o BOP e a Rotam na caçada, qual é a informação correta? Negativo. Todas as unidades especializadas aqui de Goiás estão aqui representadas, os nossos policiais de elite. E temos também unidades especializadas do DF, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, isso contando as duas polícias nos dois estados. As famílias aqui da região, está todo mundo com muito medo, mudando para a cidade, para outras regiões, indo para a casa de parentes. O que a polícia fala para essas pessoas neste momento que estão assistindo a TV, muita gente não tem medo e está na rota dele. O que fazer neste momento? A primeira coisa que eu digo é que nós estamos trabalhando com muita seriedade, com muito empenho e com muita força para resolver isso rapidamente. Então, assim, vamos tentar restabelecer o mais rápido possível a tranquilidade, a normalidade dessa população de bem aqui dessa região. Olá, Ares. Então a gente está vendo aí o secretário de Segurança Pública acompanhando de perto essa questão toda. Jaqueline, a polícia, ao mesmo tempo que está fechando o cerco, tem alguma equipe especializada da polícia tentando ali traçar, digamos assim, perfil psicológico para tentar usar isso também a favor dessa caçada? Olá, Ares, tem um helicóptero passando aqui neste momento. Eu não consegui te entender muito, mas vou tentar falar para o secretário o que eu entendi. Secretário, quais são as polícias especializadas que estão na busca desse homem? Todas, todas. CME em peso, Rotam, Rural, todas as nossas especializadas estão por aqui. Tem alguns CPEs, a CPE de Anápolis está aqui, a CPE de Aparecida de Aguazindas também. Polícia Ecológica, Rural, também está na patrulha? Também, Batalhão Rural está aqui representado também. Temos policiais conhecedores aqui dessa região, enfim. Todos os disponíveis, logicamente, sem descuidar as outras regiões do Estado, mas todos os disponíveis estão aqui. Um bandido comum ele não é, já está descartada essa possibilidade? Ele é um psicopata, um psicopata perigosíssimo, motivado a fazer o mal. E isso nos leva a ter todo o cuidado, tanto com os nossos policiais, quanto principalmente com a nossa população. É, Oloares, a gente sabe que a polícia vai encontrar ele o quanto antes, né? Mas, enquanto isso, a gente tem que orar a Deus para guardar as famílias, as pessoas inocentes que estão no caminho desse criminoso, né, Oloares? Obrigado.